Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar sobre a ferrovia ferrogrão que acaba de ser protocolada no TCU. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, descobriu que sua rede social. A maior ferrovia da Amazônia que será responsável por retirar 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera por ano com substituição do transporte rodoviário e mudar a forma como o Brasil exporta grãos acaba de ser protocolada no TCU. A ferrogrão é o projeto de infraestrutura mais ambicioso de nossa história recente e o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro vai encarar esse desafio de frente. Pessoal, com a função da ferrovia ferrogrão, os grãos produzidos no Centro-Oeste serão exportados de uma forma mais barata e mais eficiente. Com inúmeras vantagens, os caminhoneiros que já fazem a rota Sinop-Miritituba, que são quase mil quilômetros, irão fazer rotas menores como por exemplo do campo até os armazéns e dos armazéns até o terminal ferroviário, que são os preços mais lucrativos e com menor custo de manutenção. Sendo que o trem irá fazer apenas o trecho de longas distâncias e também as cargas que vier a diminuir o bem sentido a Sinop precisarão dos caminhões para distribuí-la. Com isso o governo economiza muito com a manutenção da BR-163, por onde hoje os grãos são escoados, sem contar na diminuição do número de acidentes das rodovias, por ter menos caminhões fazendo essa rota que hoje é feita pela BR-163. E quem trafega pela rodovia sabe que não é fácil, só fazer duas viagens por semana e quando o caminhão estraga é tudo muito longe. E todo dia tem acidente, porque a estrada não suporta o crescimento de número de veículos na pista. Pessoal, agora veremos dois vídeos. 1. Como que é o pacho de triagem do porto de Mirituba na época de escoamento da safra. E o vídeo 2 vai nos mostrar como que é o carregamento dos trens. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, gente. 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 Pessoal, nosso vídeo já está chegando ao final, mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar e ativar as notificações para receber as notificações que ficam por dentro de todas as obras de treinamento do Brasil. E até o próximo vídeo.